Olha quem tá treinando muito bem nesse início de 2024, Fiel. Dá uma olhadinha. Antes disso, deixa o like no vídeo. Se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo pra se inscrever. E vamos pro vídeo, Fiel Torcedor. Nesse início de temporada 2024, o Corinthians está recebendo novos jogadores e também tem os jogadores que ficaram no elenco do Timão. Entre esses jogadores, temos o meio campista Matias Rojas, Fiel Torcedor. Ele que recentemente deixou vazar na mídia que o Corinthians estava devendo cerca de 5 milhões de reais pra ele. E o Duílio havia prometido pagar e não pagou. E o Matias Rojas estava até cogitando abrir um processo na FIFA para receber estes valores e ser liberado de graça do Corinthians. Mas Augusto Melo chegou, conversou com o Matias Rojas, conversou com o advogado dele. Quem fez esse problema não foi o Augusto Melo, mas ele chegou pra resolver, conseguiu negociar com o Matias Rojas, com o seu empresário, com o seu advogado e vai fazer o pagamento de forma parcelada desses valores em atraso. E nesse início de temporada 2024, o Matias Rojas vem chamando muita atenção nos treinos do Corinthians, Fiel. Informações de bastidores que nos foram passadas dão conta que Matias Rojas está treinando muito bem, Fiel Torcedor. Muito empenhado nos treinos, muito participativo, trabalhando bem no treino do Corinthians e agradando o Mano Menezes e comissão técnica, Fiel. Será que esse ano de 2024, depois de todo esse embrólio que o Matias Rojas teve com o Corinthians e do ano passado, que ele também não conseguiu jogar bem, será que nesse ano ele vai deslanchar com a camisa do Corinthians, Fiel? O que você acha? Comenta a sua opinião aqui embaixo, Fiel Torcedor. Tamo junto! Vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. Sino. Sino! Sino! Essa ai Obrigado.